1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu conheci um cara num bar lá do Leblon Foi se apresentando, eu sou o Pirinecão A turma da baixada fala que eu sou durão Eu sou Marco Tocan, é com coração Bati uma carteira pra pagar o meu pivô Torri cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou, foi me xingando de ladrão Pega ladrão, pega ladrão Alguém passava perto e sem querer escutou Morreu no delegado e me dedurou E logo a rua inteira caiu na minha esteira Hoje nessa DP eu tava a maior sujeira Nesse instante eu vi parar o camburão Pirinzardo fora com a minha grana na mão Deixou na minha conta o conhaque de alcatrão Pega ladrão, pega ladrão Pega ladrão, pega ladrão Pega ladrão, pega ladrão É, eu conheci Um cara num bar lá do redom Foi se apresentando, eu sou o Billy Negão A turma da bachada fala que eu sou durão Eu sou Marco Tocca, é com o coração Batiu a carteira pra pagar o meu pivô Sorriu cheio de dentes pro meu amor Ela nem ligou e me chamou de ladrão Pega ladrão, pega ladrão Biri Biri dançou, dançou Coitado Biri dançou É, foi variado Biri dançou Coitado Biri dançou Foi enjaulado Foi autuado Enquadrado Condenado Um pobre coração Rejeitado Biri dançou Biri dançou Biri dançou Biri dançou Biri dançou Biri dançou